Eu luto tão bem quanto qualquer garoto lá da academia. Só meu pai que não vê isso. Mas quando ele não tá lá, eu peço pro Duca lutar comigo. O Duca é o melhor lutador da nossa academia. Sabe, e meu pai vive falando que queria ter um filho que nem ele. Na verdade, Duca é o máximo mesmo, mas eu gosto dele de um jeito diferente. Quando a gente luta junto, eu... É. É, enfim, eu subo no ringue e mando minha melhor sequência. Jeb direto, cruzado, upper. Mas se meu pai chegar lá, ele me manda sair do ringue. Sem nem ver como eu tô lutando. Pô, eu sei que eu mando bem. E eu achei que ele fosse gostar de ter uma filha lutadora. Mas às vezes eu acho que... Que ele queria que eu fosse que nem a Bianca. Sabe, toda certinha, bonitinha, arrumadinha. Todoszinhas que você pode imaginar. Um saco. Eu só queria que meu pai tivesse orgulho de mim. Assim, do jeito que eu sou. Eu nunca conheci minha mãe. Sabe, ela morreu logo depois que eu nasci. Tipo, horas depois que eu nasci. Teve a ver com coisa de parto, né? E às vezes eu acho que é por isso que meu pai prefere a Bianca. Eu sei que eu não tive culpa, pô. Eu era um neném. E eu sei que ele também sabe disso. Mas às vezes é aquele tipo de coisa que a gente não controla, sabe? Não, não. Mas por que que a Bianca tudo tem que ser tão mais fácil? Deixa pra lá, vai. Eu já falei demais. E aí E aí E aí